Os beneficiários do projeto são professores de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Estadual de São Paulo e alunos do sexto ano do Ensino Fundamental à terceira série do Ensino Médio. Os alunos têm acesso a uma nova forma de aprendizagem, a um novo modelo de atividades, mas, diferenciado do que ele está acostumado em sala de aula, o aluno vai ter acesso a atividades gamificadas que ficam organizadas em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem. Então, professores e alunos, a partir deste projeto, eles começam a ter acesso às tecnologias digitais de aprendizagem dentro da sala de aula, em momentos diferenciados. Como resultado, a gente vê um engajamento muito grande de alunos e professores, os alunos querendo participar do projeto, motivados para ir para a escola, pedindo para que o professor faça adesão ao projeto. Então, a mobilização do aluno tem sido muito grande. E isso mobiliza o professor também a mudar a sua prática. O Prêmio Marcovas é importante para a equipe porque é uma forma de a gente divulgar o trabalho que a gente vem fazendo. É um trabalho diferenciado na rede, que é um trabalho colaborativo, feito a várias mãos. É um trabalho diferenciado na rede, que é mais um trabalho que a gente vai fazer.